Para o Jair, para o Lini, é o meu amigo Fábio Ventura, que está em cartaz com o musical da Rita Gui. Ainda a honra da sua presença, linda, negra, com a sua voz aveludada. Para nos aventurarmos neste povo rio. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mais, mais, olhem bem vocês, quando querem vez ao Fábio, toda cidade vai recantar. Escravo no mundo em que estou, escravo no reino em que sou, mas acorrentado ninguém pode amar. Amar, mas acorrentado ninguém pode amar. Venham, não é bonito. O morro existe, mas pedem pra se agarrar. Canta, mas canta triste. Porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora mais, chora rindo. Porque em barrigo nunca me deixa bregar. Amor, amor, amor. Amor bonito, amor aflito, sempre é outra história. Mão descansar? Coiğ, coichaje ali ó. Vamos, carioca, sai do seu sonro te pagar. Um dia já vem vindo aí, o sol já vai vai lá. Que juro é o teu padrinho, tinha me cana pra tomar. Que morre seu pai te déjà muitas mulheres para amar. Já morre o ótimo por um! Vai jogar na gente, pode tomar pra ter nossos pássaros pra acabar. Se é do guerreiro da floresta, se você também é o mesmo amor Briga, se você também é o mesmo amor Briga A felicidade não é uma que o vento vai levando pelo ar Briga tão leve, mas tenha vida breve Precisa que haja vento pra voar Subir como fogo, só pra ver O que eu devo ver Pra cantar, se gostou, se eu fosse o mesmo amor Briga, se eu fosse o mesmo amor Briga, se eu sou o mesmo amor Subir como fogo, só pra ver O que eu falo, vem por a ver Pra cantar, se gostou, se eu fosse o mesmo amor Vou andar por aí Vou andar por aí Pergunta por aí Pra ver se eu encontro A paz que perdi Vou andar por aí Pergunta por aí Pra ver se eu encontro Pra cantar, se eu fosse o mesmo amor A paz que perdi Pra cantar, se eu fosse o mesmo amor Vou andar por aí Pra cantar, se eu fosse o mesmo amor Vou andar por aí Pra cantar, se eu fosse o mesmo amor É mais um som É mais um som que eu faço E se quiser saber É o mesmo amor E a que sim É só depois Que a saudade Tá tudo Tá tudo É só depois Que a saudade Se afastar É Eu sou o samba A voz do outro sou eu vejo-se, Senhor Quero mostrar o que tem o valor Eu sou o rei do Deus Eu sou o samba Eu sou o samba Eu sou o samba Quero levar a alegria Para milhões Eu sou o samba Eu sou o samba E o que eu me deixe Já foi E ninguém que ninguém Mas valem bem vocês Quando terem vez ao povo Toda cidade vai cantar Quando terem vez ao povo Toda cidade vai cantar Vai cantar Vai cantar Eu sou o samba Eu sou o samba Obrigado